Levo, 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 levo Não dá pra alcançar, incomparável Foi um sacrifício que fez eu chegar aqui De plantão na mão, estúdio virou a biqueira E hoje só sai, droga da bola Sei que tão de olho pra nós não conquistar Larguei a peça e hoje eu sou rockstar O camarim ela vem com as duas, três amigas Pediu meu contato, com a letra marcada pra nós bagunçar Tô relax, sem me pés Tá pai, quer te tesão Se te veste, se jeste E hoje não tem fim não Ah, ah, da mansão Só cavalão Oh my God Cefadão Só cavalão dando conta Tadinho do pai E elas vem e vai Só cara do copo Atirando certo, cefado Claro, os alvos tão vindo mais fácil Vira lá do que elas gostam E após vem o papo Falou é do que eu vou ficar e que tá chegando Fui dezoito, eu era um novo e hoje as coisas tão andando Tão andando, tão andando Não dá pra alcançar Incomparável Foi um sacrifício que fez eu chegar aqui De plantão na boca Estúdio virou a piqueira E essa sai, droga tá boa Ah, 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 ah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho